Dá-se a lembrar, por favor, quando você estava aqui, onde você treinava? Você treinava aqui ou você treinava lá no Parque São Jorge? A gente intercalava, né? A gente passou uma boa parte de 2005, desculpa, eu acho que uma boa parte aqui no Parque Ecológico, né? Mas 2004, 2013 foram os anos que eu fiquei aqui e a gente treinava muito no Parque São Jorge. É que a gente está fazendo a matéria dos que estão chegando, conhecendo a nova casa, e você também, né? Que é uma casa muito diferente. É, para mim, quando eu voltei aqui, né? Realmente comecei a trabalhar, porque eu vim aqui duas vezes, né? Com a seleção e uma com o Atlético, né? Então, eu só treinei, né? E já fiquei muito encantado, né? E hoje poder usufluir dessa maravilha, né? Que é o centro de treinamento do Corinthians, para mim é encantador, porque eu vi tudo isso crescer, né? Mesmo de fora, a gente acompanhou a construção, eu, como eu falei, eu sempre fui e sou corintiana, sempre acompanhei. Então, aí, voltar aqui e ter essa estrutura maravilhosa, para mim, é muito gratificante. Carlinhos, da Copa São Paulo de Futebol, gente, você já viu ele jogando? Você já ouviu, porque ele é igual a você. O que você me diz do Carlinhos? Ele tem tudo para ser um ótimo centroavante. Eu tive o prazer, um pouquinho do ano passado, quando eu estava treinando para me, para readquirir minha forma, ele treinou com a gente, eu até passei um pouco da minha experiência, um pouco que eu sei, né? É claro que não é muita coisa, mas eu vi que ele é um menino que escuta bem, está executando bem, está em uma grande fase, né? A gente espera que ele dê continuidade, quando voltar profissional, para nos ajudar bastante, que é um menino que tem muito futuro, tem uma semelhança muito grande. Quando eu subi, eu era bem magro, assim, ele era um pouco maior que eu, mas as características são bem parecidas. Eu vou esperar um jogo, vamos dizer, melhor do que conseguir uma vaga na Copa do Mundo, até porque hoje é uma outra pessoa, podemos dizer assim, com uma cabeça mais tranquila, mais focada, longe de qualquer tipo de problema extracampo. Hoje eu dou muito valor a Deus, primeiramente, e à minha família, então, obviamente, que você consegue, dentro de campo, desenvolver melhor. Então, é muita determinação, muita vontade, muito querer, objetivos novos na minha carreira. Então, a torcida pode esperar um jogo bem renovado. E o Corinthians, João? O Corinthians pode chegar aonde? Com esse grupo que está sendo formado? O Corinthians sempre vai ser o Corinthians, independente de um ano que não foi um dos melhores, né? Claro que todo mundo concorda com isso, mas é um Corinthians muito renovado por esses 15 dias aí de trabalho, não vai dar nem 15 dias ainda, já vê a diferença. Todo mundo querendo mostrar o seu valor, quem está chegando agora, tem objetivos dentro do clube. Então, é um Corinthians que, sem dúvida, vai um Corinthians forte, um Corinthians determinado, pronto para mostrar que 2016 ficou para trás, que foi um ano que, realmente, é um ano que não é para se lembrar de muita coisa. Falam ainda nos nomes de Jadson e do Drogba, até. Seria mais marketing o caso do Drogba ou você acha que, de repente, pode até jogar com ele? Não sabemos em que pé está a situação do Drogba, né? Mas é um nome fortíssimo, um nome que é mundialmente conhecido como jogador. Eu tive o prazer de jogar contra ele algumas vezes. É um excelente jogador, não sabemos como ele está agora. Mas, né, a gente aguarda se realmente for concretizado ou não. Não cabe a gente resolver isso. Mas é um nome muito bom que, se vier para o Corinthians, vai nos acrescentar bastante. Já a parte do Jadson, é um grande jogador, já teve passagens aqui vitoriosas. Esperamos para que possa vir nos ajudar, que também é um excelente jogador. Jô, aqui, tudo bem? Tudo bem. A primeira pergunta que eu te faço é em relação à sua ansiedade. Porque você é um cara que foi anunciado desde o ano passado, estava sem jogar. A gente via sua fome nos treinamentos, né? Mesmo sabendo que ainda ia ter um período de férias, um fim de ano, você já estava se dedicando bastante. Agora, já deu para experimentar um pouquinho, já teve um clássico, jogo pegado. Aos poucos, o ano vai começando. Qual é o tamanho dessa ansiedade para você voltar a vestir a camisa do Corinthians, agora na arena, para um jogo oficial? É verdade, é muito grande, né? Porque, não sei se foi bom ou se foi ruim ter voltado em novembro. Porque eu treinava e não podia jogar, né? Mas, brincando, vendo pelo lado bom, foi bom. Porque eu treinei, me adaptei, me readaptei ao futebol brasileiro. E esse começo de temporada está sendo bastante bom, está sendo bem aproveitoso. Mas a ansiedade é grande de pisar na arena, ver aquela torcida maravilhosa, né? Gritando ali o meu nome e eu podendo estar vestindo a camisa do Corinthians novamente. Então, tem que controlar bastante, porque a ansiedade está bem grande. Mas eu tenho certeza que vou corresponder à altura. Olha, desde o momento que você vestiu a camisa do Corinthians, eu acho que você tem que estar apto a qualquer crítica, né? Eu, desde quando eu voltei, graças a Deus eu só tenho recebido elogios e incentivos. É claro, tem um ou outro que não concorda, mas é natural. Acho que todo ser humano ou em qualquer outra profissão você recebe críticas e elogios, né? Mas acho que eu estou pronto, depois de ter rodado o mundo aí, ter adquirido bastante experiência. Acho que voltar, voltar mais maduro. E o jogador tem que estar com a cabeça boa. Uma hora vai bem, outra hora vai mal e vai receber críticas, né? Então, eu estou pronto, preparado para esse novo desafio e eu espero, no final do ano, ter dado tudo certo. Muito tranquilo, muito tranquilo, porque é natural, até porque realmente eu voltei acima do peso, porque eu fiquei seis meses parado, não, quatro meses parado depois que eu saí da China, só em casa, né? Cuidando da minha família, então é natural. Então, como eu falei, se o jogador de futebol vier aqui fazer o seu trabalho, se não fizer bem feito, querer receber elogios, é de uma pessoa que não quer o bem. Ou até, é muito difícil você não receber críticas. Críticas é bom, tem que ter um certo respeito para você mesmo ver onde você está errando, né? Então, o jogador tem que estar preparado psicologicamente para isso. E eu realmente estou, porque como eu falei, fui e rodei o mundo, então eu sei mais ou menos o caminho do sucesso, né? Então, é trabalho, é dedicação e sempre estar com a cabeça tranquila a questão das críticas, né? Você vai ter que receber de qualquer maneira, não é fácil, você não quer ser jogador de futebol e só receber elogios. Então, críticas não vão existir, mas você tem que estar focado no seu trabalho. Mas, eu acho que a maior contratação é sempre o clube, né? O clube que vai ter sempre prioridade, né? O jogador só é passageiro, então você tem que valorizar o clube. E quem vem tem que valorizar o clube. E eu vim para cá para valorizar o Corinthians. O Corinthians abriu as portas para mim, né? No momento onde, acho que foi, eu nunca tinha passado por esse momento na minha carreira de ficar quatro meses sem clube. Sempre saí de um clube, fui para o outro, sempre contratado, sempre chegando bem no clube, né? Então, eu valorizo muito hoje o Corinthians. E quem vier vai ter que trabalhar, tem que correr atrás, tem que fazer por onde. E o Drogo é um jogador, como eu falei, é mundialmente conhecido, mas que se vier vai ter que trabalhar também, igual a todos. Oi, Jô, você falou a respeito da sua ansiedade de voltar a jogar, de reencontrar a torcida do Corinthians. Como centroavante, imagino que a ansiedade seja também de voltar a fazer um gol. Você lembra qual foi o último gol que você fez pelo Corinthians? Pô, agora me pegou. Eu tenho que ir buscar no YouTube. É, realmente eu não lembro. E o mais importante, o mais bonito, assim, que mais ficou marcado para você? Para mim, o que sempre vai ficar marcado na minha carreira é o primeiro, como profissional, no Corinthians contra o Inter, no Pauquimbo. Eu tinha 16 anos, aquele ali, realmente vai ser o mais bonito, apesar de ter sido simples, mas vai ser o mais bonito, vai ser o inesquecível. Mas a ansiedade é muito grande. Acho que a minha maior ansiedade hoje é pisar na arena com a camiseta do Corinthians. Porque, assim, eu sempre, desde menino, quem for torcedor sempre sonhou com o estádio, né? E hoje, graças a Deus, o Corinthians tem. E eu sou torcedor e jogador, então é melhor ainda que eu vou poder pisar na arena com a camiseta do Corinthians e poder dar alegria para essa torcida, né? Então, acho que a ansiedade é muito maior. Além de pisar, de fazer um gol também é muito grande. Mas eu tenho que controlar para as coisas não saírem desorganizadas, não saírem de qualquer jeito. E a ansiedade é tomar conta de eu não primeiro exercer o meu trabalho, que é ajudar a equipe, para depois, com consequência, sair o gol. Jô, aqui à sua esquerda, tudo bem? Sobre a posição que você jogou mais aberto pela direita na partida... É, como eu falei, né? Hoje é um pouquinho mais difícil, porque é claro que eu joguei muitos anos como primeiro atacante, como centroavante. Mas o staff e o Carrilho, eles andaram vendo alguns vídeos meus de quando eu joguei como ponta. No Manchester City eu joguei duas ou três vezes como ponta. No Galatasaray também cheguei a jogar como ponta. Então, ele me pediu, e como a gente está em fase de teste, ele falou, sei que você voltaria a fazer essa função. Eu falei, sem problema nenhum, até porque eu já fiz. Só que hoje é um pouquinho mais complicado. Requer um tempo de adaptação, requer um treinamento. Mas eu achei que foi positivo, porque eu tentei, eu corri, eu me esforcei, eu marquei, eu ajudei. Como eu falei, eu estou aqui no Corinthians para ajudar. É claro que não é a minha função de fazer a ponta ali, mas eu estou aqui para ajudar. Realmente, o que eu me sinto melhor, onde eu me sinto mais à vontade, onde foi o auge da minha carreira. Foi como centroavante. Mas eu estou aqui para ajudar o professor Carrilho no que puder. É claro que requer um tempo de adaptação. E ainda sobre o Carrilho, você teve muitos treinadores, inclusive de nível mundial, na Europa. O que você pode falar do Carrilho, que é um treinador da nova geração, esse primeiro contato que você está tendo com ele? Você está gostando? Muito bom, muito bacana, porque é um cara que se preparou. Muitas das vezes você vê em alguns clubes, alguns treinadores que chegam e talvez não se preparem, às vezes não conseguem exercer a função da maneira correta. Ele se preparou, ele tem muitas ideias, ele está com a cabeça assim, como a gente diz, a milhão, porque ele está com muita coisa boa. Então, é um cara que tem tudo para dar certo, realmente tem que dar tempo para ele trabalhar. Ele está querendo muito trabalho, então é uma pessoa que tem tudo para dar certo. Jô, bom dia. Como você subiu muito cedo, eu não me lembro de você ter disputado uma Copa São Paulo. Você jogou ou não? Joguei em 2004. Eu já estava no profissional, eu desci e joguei, nós fomos campeões e depois eu voltei profissional. A mesma história que pode acontecer hoje com o Carlinhos. Queria que você falasse sobre a importância que tem a Copa São Paulo para quem joga no Corinthians. Enfim, já são 18 finais e talvez o décimo título hoje. Então, que você falasse sobre esse campeonato, por favor. Para a categoria juniores é um dos campeonatos mais importantes para muitos ali. É um sonho disputar porque tem televisão, são praticamente o Brasil todo de olho, até pessoas do mundo de olho. Então, é muito importante. Talvez alguns jogadores que já estejam no profissional desçam para jogar, pode ficar até de bico. Mas eu aconselharia ou aconselho ter essa passagem, porque é muito importante. É um campeonato onde te dá vitrine, te dá experiência. O caso está acontecendo no Carlinhos. Por algum momento ele pode ter achado ruim ou não, não sei. Mas olha só como está fazendo bem para ele. Está se destacando, está ganhando confiança. Vai votar um profissional com confiança. Então, é muito importante você disputar na Taça São Paulo. Como para mim foi, está sendo para o Carlinhos, para muitos que vêm por aí, é muito importante você ter essa passagem na Taça São Paulo. E se for vitorioso, melhor ainda. Vamos lá, Ju. Obrigado.